Eu era frequentadora da igreja, mas ainda usava roupa de prostituta. Roupa de prostituta, roupa, uma micro saia, o decote lá embaixo. Por quê? Porque na minha cabeça não tinha nada a ver, não tinha nada a ver, Deus viu o coração. Mas quando eu realmente fui liberta, e quando o Espírito Santo realmente veio morar em mim, porque dentro de mim tinha espíritos que me faziam, me invalidavam pela minha essência, me faziam acreditar que o meu valor era se eu fosse desejada sexualmente. E você não sabe? Por que não? Porque quando o espírito veio morar em mim, foi de dentro pra fora. Eu não mudei a roupa porque alguém mandou. Eu recebi o espírito, o espírito começou a me mostrar quem eu era, e eu me incomodava. Eu tinha muitas roupas indecentes no meu guarda-roupa, então eu vestia normalmente no automático. E eu me lembro o dia que eu voltei de São Paulo, fui batizado com o Espírito Santo em São Paulo, que eu vim passar a virada do ano aqui, e voltei pro rio onde eu morava. Quando eu fui botar uma roupa pra ir ali, no mercado, era uma cropped de barriguinha de fora. Não era nada demais. Era uma calça e uma cropped. Quando eu fui descendo o elevador, começou a queimar a blusa, como se tivesse com fogo na blusa. E eu comecei a sentir um mal-estar, aquele incômodo que vinha de dentro pra fora, um calor, uma coisa estranha. E eu comecei a sentir, porque eu tinha sido batizado com o Espírito Santo e eu comecei a sentir e ouvir. Eu falei, não, não pode ser você. Não tem nada demais. Essa roupa não tá indecente. Ia lutando, lutando. Ui, aquele incômodo, aquele incômodo. Eu falei assim, tá, já entendi. Virei e voltei, subi. Subi, entrei no meu quarto, arranquei aquela blusa com ódio, que era a força do ódio. Tirei, joguei em cima. Quando eu tirei, sumiu completamente aquele mal-estar. Vem uma paz. Aí eu vesti uma camiseta normal, que não era barriguinha de fora, e a paz que invadiu o meu ser e eu desci emocionada, porque eu falei, entendi. E eu comecei a ouvir a voz dele dizendo, agora você me pertence. O seu corpo é meu. Você é minha. Você não pode provocar olhares vulgares, nem olhares de adultério, de cobiça. Você é minha. Você me representa. Aí eu fui entendendo o que era ser filho de um rei. Eu comecei a entender aonde eu estiver andando. Eu tenho que resplandecer a presença dele. Como é que eu vou resplandecer a presença dele se a minha aparência é revelar um olhar de desejo sexual? Quer dizer, eu não tô resplandecendo a pureta. É sim um desejo que foi feito pro casamento e não pra rua. Não é pra estar no meio da rua, é pra estar na intimidade. Aquilo foi tão profundo, mispa. Então foram processos que depois eu escrevi nesse esboço do livro que viraram as doze lições do culto das princesas. Todos os doze processos que eu passei.